Música Fala galera, não esquecer no Deus sempre meu lugar Galera, acompanha agora pra você ver aí O Uno Vivato que chegou pra nós, que nós cortamos a traseira dele E nós conseguimos ligar o bichinho, vem cá pra você ver E pra nós, como sempre, né? Não tem mistério, e aqui o pau vai quebrar Nós vamos agora, estamos cortando ali galera, pra colocar a água ali Pra gente colocar água e dar acesso a mangueira Porque parece que a mangueira lá tá imprensada, ó Mas não tem problema, vamos pra cima, vamos botar a água ali Foi só colocar a bateria, deu na partida, o pau quebrou Você acompanha pra você ver o mistério do Uno Vivato Vamos botar a água no buraco aqui, agora aqui E vamos mandar fogo no trem Liga a água aí Apesar que tá uma válvula termostática ali, né? Mas enfim É, mas vai ter que botar a água aqui Eu sei, eu sei Vambora galera Vamos meter fogo aqui agora, nós vamos controlando a água aqui Vai, manda fogo aí, deixa nós marchar lento Aí galera Tá com quantos mil aí não caindo? Aqui galera, você vê aqui, ó Tá com furinho aqui, ó Coletor, ó Olha aí galera Ô galera Não vamos deixar funcionar muito Porque Porque não tem, tá tendo como botar água ali O coletor tá quebrado, o carro tá acelerado Mas vem cá pra vocês verem Isso aqui é aquele carrinho que a gente cortou Uma traseira dele Olha lá, ó A bomba tá funcionando, ó Fizemos um jump na bomba aqui A bomba tá funcionando, tá vendo? Ele tá com cento e... Cento e cinquenta e sete mil Até aqui tinha uma moldura Cento e cinquenta e sete mil Aqui galera Até aqui tinha uma moldura do DVD, ó Eles até tiraram o DVD dele, ó Tá vendo aí? O carro era todo completinho, ó Cento e cinquenta e sete mil Não tem problema Cortamos a... Cortamos a lateral aqui, ó Aí, ó Mas não tem problema Cortamos a lateral Mas não impediu dele funcionar O tanque tá aí de baixo, aí Tá vendo? Então esse que é o importante Vamos dar mais uma partidinha nele agora O motor tá cem por cento funcionando O carro tá faltando tudo quanto é pedaço Mas não tem problema O motorzão é o que importa Esse aí que é o veneno, ó Aí galera Tá acelerado ali nele Tá aceleradinha Vai Ó galera Isso que é a importância Você comprou o motor comigo Fecha a água pra mim Isso que é a importância Você comprou o motor aqui na minha loja Porque o que acontece Nós Tem que ligar Não importa do jeito que o carro tá Tem que ligar Funcionar Fazer todos os testes Não importa O fio tá arrebentado ali Você tem toda a garantia comigo Quando você compra o motor Então tá aqui Motor do Vivaz Tá sendo vendido agora O cliente só queria saber Se tava funcionando certinho Qual a colometragem Cento e cinquenta e quatro mil Motor com óleo Tudo certinho Funcionando Vai embora Beleza? Então deixa a dica aí Se o seu motor tá ruim Se tá fundido Vem aqui na minha loja Entre em contato comigo Eu tenho vídeo das maioria dos carros Que entra aqui ligando Funcionando Pra você ter toda a garantia Comigo Beleza? Então se inscreve-se no canal Ativa o sininho Deixa o seu like E tá aí ó Deixar o funcionando aí Então se inscreve-se no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí